Música Parecia ser um conto de fadas com direito a juras de amor e até a anel de compromisso. Mas o namoro dessa servidora pública federal aposentada virou caso de polícia. Música Aos 64 anos, divorciada, mãe de dois filhos adultos e avó de três netos, a aposentada conta que conheceu esse homem em 2000, numa festa organizada por um vereador de Goiânia. Após a festa, continuaram trocando mensagens no celular por dois meses, até que decidiram se reencontrar. O namoro, segundo a aposentada, só começou em janeiro de 2021. Quando chegou no mês de janeiro, aí a gente começou a namorar. E ele se apresentou pra você como uma pessoa solteira? Como uma pessoa solteira, porque a minha amiga falou pra mim que ele era solteiro, que ele tinha um... ele era empresário e que era uma pessoa muito boa, né? Então, quando ela falou isso pra mim, eu também sou solteira, quando ela falou isso pra mim, e a gente começou a namorar. E ela chegou a falar de você pra ele? Falou pra ele que eu era aposentada, eu morava sozinha, e que eu tinha casa, e eu tinha um bom salário, né? E eu acho que ele se aproximou de mim justamente pra me dar um golpe. Para a aposentada, disse que era empresário e dono de uma marcenaria de imóveis planejados na região norte de Goiânia. O namoro durou cerca de um ano. Essas fotos feitas em dias diferentes mostram que o casal frequentava bares e restaurantes da capital como namorados. Parecia ser um casal normal. No dia dos namorados, ele chegou até a levar esse anel de compromisso para a aposentada. Teria prometido casamento e iriam até viver juntos. Estou te pedindo em compromisso. Isso aqui é uma aliança de compromisso. Aí pôs a aliança no meu dedo e a aliança no dedo dele. Então, naquele momento ali, você viu que ele estava levando a sério. Ele estava levando a sério, que nós ia casar. Como os móveis do apartamento da aposentada não eram planejados, o homem pediu para que ela comprasse o material e ele não cobraria a mão de obra para fazer os armários da cozinha. Ela disse que foi com ele até a loja, onde gastou R$ 1.500 para comprar o material. Eu estava precisando da cabeceira da cama e precisando de colocar a porta no armário, que eu tenho lá no meu quarto. E eu fui junto com ele, comprou o material e o material foi direto para a oficina dele. E ele nunca fez os armários para mim e nem devolveu o dinheiro. Ele pediu para você comprar o material e ele não te cobraria a mão de obra? Não cobraria a mão de obra, porque a gente estava namorando, né? E aí, com o tempo, nada disso? Não, porque quando dava na sexta-feira e falava, segunda-feira eu estou te entregando. Dava na segunda, não, na quarta-feira eu estou te entregando. Dava na quarta, na sexta-feira eu estou te entregando. E assim foi, e assim foi. Confiando no homem com quem estava namorando, a aposentada foi convencida a emprestar R$ 10 mil para ele. O dinheiro seria para que o namorado quitasse a dívida com um suposto engenheiro, que estaria fazendo uma casa, onde futuramente o casal iria morar. Para garantir o empréstimo, o homem levou esse contrato e até o documento de um carro como garantia. Só que a dívida nunca foi paga. E que se eu não me pagasse nem de 20 dias, que eu poderia vender o carro e pegar o dinheiro. Só que o carro está no nome do filho dele. Aí você passou o dinheiro para ele? Eu fui no banco, falei com o meu gerente, ele passou os R$ 10 mil para conta dele. Pressionado a pagar o empréstimo de R$ 10 mil e entregar os móveis prometidos, o homem desapareceu. Não demorou muito e a aposentada descobriu que era casado, tem dois filhos e netos e mora no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia. A certeza de que tinha caído em um golpe veio quando a filha de Oswaldo ligou para a aposentada. Essa filha ligou para mim, era umas 10 e meia, quase 11 horas da noite. Quando ela ligou e falou assim, aqui é a filha do ***, tem um policial rondando aqui minha casa e eu queria saber se foi você que mandou esse policial vir aqui pegar meu pai. Aí eu falei, não, não estou sabendo disso. Aí ela foi e falou para mim, eu falei, mas seu pai é casado? Ela falou, sim, meu pai é casado. Mora com sua mãe, mora com minha mãe. Falei, mas ele me deu um documento aqui dizendo que ele é solteiro. Aí ela falou assim, não, mas ele é casado e mora junto com a gente. E meu pai não tem nada, ele só tem o dia para passar fome e a noite para passar fria. Tudo que ele tem está no nome do meu irmão. E meu irmão está cansado de pagar pelas coisas que o meu pai faz. Então, nesse momento, a ficha caiu. Ah, nesse momento foi que a ficha caiu, que ele realmente era casado e que eu tinha sido lasada. Convencida de que foi vítima de um golpe, a aposentada procurou esta delegacia onde registrou um boletim de ocorrência. A aposentada pode ser mais uma vítima do chamado golpe do amor ou estelionato sentimental. Esse tipo de crime é tão comum que esse ano a Câmara dos Deputados aprovou uma alteração do Código Penal e passou a classificar o estelionato emocional ou sentimental como crime. A pena para o golpista pode chegar a seis anos de prisão. O estelionato sentimental ocorre quando o homem ou a mulher se aproxima de uma outra pessoa, começa um relacionamento, pede dinheiro emprestado que nunca é pago. Além dos prejuízos financeiros, as vítimas passam a ter problemas de saúde quando descobrem que foram vítimas do golpe do amor. Com um prejuízo de R$ 11.500, a aposentada de 64 anos conta que está com depressão. Teve que buscar ajuda médica para tratar a ansiedade e as crises de insônia. Ela suspeita que não seria a única vítima do homem que a enganou e cobra a punição das autoridades. Ele se aproximou de mim justamente para me dar o golpe. E eu creio que outras pessoas estão sendo enganadas. Até mesmo dele levar as pessoas na loja para comprar o material e não fazer o trabalho para as pessoas. O homem, acusado de enganar a aposentada, foi investigado pela Polícia Civil por apropriação indébita. Ela fez um contrato com ele para ele arrumar uns armários para ela e ele não cumpriu com o acordo. Então foi feita a ocorrência e como é que está o caso? Esse caso já foi finalizado aqui pelo titular do NONDP, que é o doutor Washington, e já está na justiça. Então o caso já foi para a justiça? Já foi para a justiça e ele está respondendo o processo lá. Na Polícia Civil, existem mais de 10 ocorrências por apropriação indébita, registradas contra o homem que teria enganado a aposentada. Em todos os casos, ele teria recebido dinheiro, mas não entregou os móveis contratados. A aposentada também registrou ocorrência na delegacia da mulher de Goiânia. De acordo com a aposentada, de 64 anos, vivia a vida dupla. Enquanto namorava com ela e até prometia casamento, continuava casado com outra mulher. Na mesma época em que dizia estar namorando a aposentada, tirou essa foto em Caldas Novas, onde estava na companhia da verdadeira esposa e da filha. A foto foi postada numa rede social. Também numa rede social, postou essa foto numa churrascaria de Goiânia, com a verdadeira esposa, os filhos, Nora e Neto. O homem falava o tempo todo que era divorciado e tinha que voltar para casa todos os dias, durante a noite, porque cuidava de uma filha menor de idade. Toda vez que a aposentada pedia para conhecer a casa dele, dava uma desculpa. Ele falava que ele não estava em casa, que ele estava doente, ele tinha perdido a Covid, ele estava com Covid, foi bem na época da pandemia, né? Ele estava com Covid, ele tinha caído, o pau tinha caído na cabeça dele, então eu não podia ir lá. Procurado por nossa equipe, através de um aplicativo de celular, disse que não mora mais em Goiânia e teria se mudado para São Paulo. Informado sobre o teor da reportagem, em que estava sendo acusado de estelionato sentimental, alegou que já tinha negociado a dívida com a aposentada na Justiça. Moça, já fui na delegacia, já está na Justiça já, já está na delegacia, já fui ouvir já, já está correndo, já até mudei, já estou em São Paulo já, moro em São Paulo, mas já estou respondendo já, os fatos. Já está na Justiça, parcelou para mim pagar. A aposentada, de 64 anos, confirma que fizeram um acordo na Justiça, mas apesar da dívida ter sido parcelada, não teria cumprido o acordo. Na Justiça, a dívida dele com a aposentada já chega a quase 20 mil reais. Não conseguimos contato com a mulher que seria casada com o homem, mas o filho do casal confirmou para a nossa produção que eles se separaram e a aposentada, de 64 anos, viveram uma relação extraconjugal. Enquanto luta para receber o dinheiro que teria emprestado, a aposentada diz que sofre, ao ver que ainda não conseguiu fazer os móveis planejados que tanto sonha. No apartamento dela, a pia continua sem armário. O guarda-roupas está sem portas e o armário dos quartos e até a cabeceira das camas que seriam feitos nunca foram entregues. Além da revolta por ter sido enganada e os prejuízos que teve com o dinheiro que emprestou para o homem que ela se apaixonou, a aposentada ainda guarda a aliança de compromisso, que ganhou no Dia dos Namorados de 2021. Difícil mesmo vai ser se livrar do trauma por ter sido mais uma suposta vítima do estelionato sentimental. É muita tristeza, é muita raiva. Muita raiva mesmo. Porque assim como ele fez comigo, ele está fazendo com outras. Você, inclusive, teve problema de saúde por causa disso? Sim, tomou remédio controlado hoje, na ansiedade, e ele sabe disso. Falei para ele, falei, eu estou tomando remédio controlado, remédio com ansiedade, justamente por causa dos móveis que você não fez. E me enganou. O que você diria para ele hoje? Que ele não faz isso com outras pessoas, não, porque isso é muito ruim. E ele tem família. Ele tem família que não faz isso com as mulheres. Porque machuca muito. Machuca muito. Só em ele mentir, dizer que era solteiro, trazer uma aliança para dar para uma pessoa, é muito ruim, não é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí